Naná, neném Foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Pega este menino que tem medo de careta Ana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi, boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Boi, boi, boi do Piauí